A partir de agora considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o som é blues, eu sou o enxuto blues Tudo que quando era preto era do demônio Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues O mundo não é você que começa a bregar Nunca tenha medo Todos mortos Nunca começamos nada Achei que me cercaram, mas não sinto perigo Só cheiro de medo e de inimigos mortos Inimigos, 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 mortos Inimigos, 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 mortos Inimigos, 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 mortos Inimigos, 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 inimigos Incontrolável, fazendo merda, me sinto mais vivo Apastando corrida com tédio Meu rosto em cima de altida nos prédios Fugir do roteiro é o que eu quero Sem submissão, sem ver, não combina comigo Calma Por quem me olha com ódio se eu sou tão lindo Tentando não ser agressivo Bits na pista Polícia me para, sou fã de Timóteo Tentei, mas me deram motivos Alguns amigos vendendo fuga para duros Que duram instantes Cansados de ser figurantes Minha preta tem mão delicada Unha alongada Enfeitos pra sinal de gangue Tentaram, mas não tem flagrante Ok Nenhum plebói se parece comigo Nada de branco nesse preto rico Seu amor veio tarde, agora não preciso Nego romântico Conquistando o mundo sem nem ter um visto Atacaram meu povo primeiro Eu sou a resposta, seu novo inimigo Atacaram meu povo primeiro Eu sou a resposta, seu novo inimigo Acham que me cercaram Mas não sinto perigo Só cheiro de medo e de inimigos mortos Inimigos, inimigos, inimigos Mortos Inimigos, inimigos, inimigos Mortos Inimigos, inimigos, inimigos Mortos Inimigos, inimigos, inimigos Nunca tenho É presente Dá licença aqui Vou chegar nesse balanço Tu é quente, negrão A ideia é multilanço Dego! Você é imbitação Ninjão Dego! Dego! Ele é o Dego! O Dego! Dego! E aí, a little troublemaker. Hey, big troublemaker. You know what they're going to call you? The fastest gun in the South. Let's get out of here. He's the top of the West. Always cooler. He's the best. He keeps alive with this cult of 45. Who's the guy who's running to town in the prairie sun? Ha! 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 Obrigado.